Música Como diria Filipe aqui do canal Road Garage Bom dia Cruz das Almas Bahia Bom dia chuvoso Música Música Muito obrigado aí tá? Você foi muito simpática aí na recepção Muito obrigado Tchau São 8h35 deixando aqui a pousada meu sossego Eu tenho que fazer um retorno, aqui não pode virar E agora rapaz, como é que eu faço? A Vanessa ali que tá há 15 dias trabalhando na pousada foi muito simpática comigo Uma das coisas que eu prezo quando vou ficar em algum lugar assim, comer, qualquer coisa Primeira coisa eu vejo um valor né Mas se a pessoa, se o lugar, tipo, não tiver um bom atendimento Não for um lugar agradável Eu prefiro em outro lugar que seja agradável e eu pago mais caro Uma avenida que não tem retorno cara Entrou na avenida Você é obrigado, ia até lá dentro da cidade lá Não tem retorno É um canteiro direto Ó, aqui tem uma verdura aqui, mas proibido o retorno Você tem que dar a volta nessa quadra, ô caramba Deixa eu dar a volta nessa quadra aqui Nossa, dá um medo pra achar nessas postes de água Você não sabe o que tem embaixo Cheguei no lugar aqui que eu posso fazer o retorno Fiz o balão na quadra ali né Daí eu consegui entrar aqui ó Aí aqui em cruz das almas já começou a galera Andar de moto sem capacete E a Honda domina aqui cara É raro, raro, muito raro você ver uma Yamaha rodando por aqui É só a Honda Olha a popzinha Popzinha tá em todo lugar aqui Toda hora você vê uma O São João daqui de cruz das almas é... A festa aqui é grande pelo jeito A Lúcia ali da pousada falou que... Falta... Falta vaga nos hotéis da cidade na pousada aí Quando tem o São João Agora sim, 8h44 Deixando aqui a cidade de cruz das almas, Bahia E o tempo maluco continua Você viu que aquela hora que eu acordei Tava chovendo Daí abriu um sol E chuva de novo Já saí com a capa né Com a luva impermeável A luva da NDK aqui passou no primeiro teste Realmente ela tá sendo impermeável Não tá molhando nada a minha mão Vamos ver aí como é que ela vai se comportar O restaurante da viagem Uma hora e vinte depois de ter saído em cruz das almas Primeira parada do dia aqui nesse posto Rei de trevo Sei lá onde é que eu tô Uma hora e vinte já Já deu né Tinha que parar pra dar uma descansada Aproveitei pra trocar a bateria da GoPro Que tinha acabado já Troquei uma ideia com o pessoal aqui O pessoal ficou curioso sobre a capa de chuva E as polainas aí Troquei uma ideia com a galera aí E o tempo tá maluco Maluco igual ontem Chuva, sol Chuva, sol E vambora Vambora É assim mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí Agora é uma e meia. Eu parei aqui no restaurante aqui no... Santa Maria. Santa Maria. Aqui no estado de Sergipe. Santa Luzina, hein? Saiu um pouco aqui do meu orçamento, o almoço. Mas eu fui atendido aqui pela Mônica. Dá um oi, Mônica. Dá um oi, Mônica. A Mônica me atendeu super bem aqui no restaurante. Então eu prezo muito pelo atendimento, né? O dinheiro, se for barato, é bom também. Mas o atendimento, se for bom, eu pago. Vale a pena pagar. Com certeza. O almoço aqui foi muito bom, uma delícia. Experimentei aqui o charque e acabei de experimentar também aqui um suco de genipapo, Mônica. Genipapo, isso mesmo. Muito gostoso também. E o estado de Sergipe, que eu acabei de entrar, né? Estou vindo da Bahia. E fui recepcionado muito bem aqui no estado de Sergipe. Qual o banal do município aqui, Mônica? Santa Luzina do Itaí. Aqui é o povoado chamado Feirinha. Feirinha. E se quem quiser aparecer, está bem-vindo, viu? Fiquem à vontade. Tá bom, Mônica. Muito obrigado, tá bom? Obrigada a você. Olha aí, gente. Aqui está o restaurante Santa Maria, né? Que é o Cabelo Almoçá, que eu gostei para vocês. O céu, o tempo agora abriu completamente, ó. Ficou lindo pra caramba. Está tudo azul e coisa mais linda. Enquanto estava almoçando aqui, deixei a caixa da moto aberta aqui, para secar as roupas que estavam molhadas ainda. Vou dar uma arejada aqui. Está tudo molhado de ontem para hoje, que foi só chuva. E tirei a roupa, a capa de chuva, né? Que eu espero que eu não precise mais usar. Agora já é 12h15. Me enrolei pra caramba aqui no restaurante. Aqui eu dobrei a capa de chuva ali, né? Coloquei de volta aqui no lugar. Espero que eu não precise usar mais ela. As ferramentas estão aqui. Aí vou dar uma lubrificada nessa corrente. Antes de partir, depois dessa chuva arada aí, né? É bom dar um lubrificado na corrente. Está molhado. Ué. Como é que entrou água ali, cara? Que estranho. Estranho mesmo. Olha, está molhado. Ué. Sei lá. E é bom parar nesses lugares mais tranquilos assim, ó. Para almoçar. Olha, que eu deixei a... Você fica mais tranquilo, né? Tipo, deixei a chave na moto. Deixei o baú aqui aberto, secando. Você fica mais sossegado nesses lugares mais... Sossegado. Você para no lugar de muito movimento, você tem que ficar mais esperto, né? E aqui não. Aqui você fica mais tranquilo. Olha a zona que está essa caixa. A reserva acabou de ligar. Tem um posto ali, mas não tem bandeira. Vou colocar mais para frente. Para essas bandas aqui, tem uma cidade bem pertinho da outra. A gente não precisa ficar se preocupando com a questão de combustível. Ainda mais essa belezinha aqui que faz. 100 quilômetros na reserva. Mais ou menos. Mais ou menos. Tudo certo. Zíper fechado. Bora para 101 novamente. Nossa, estou até mais leve que tem essa capa de chuva. O homem incomoda aquele negócio. Rapaz, mas a moça ali era muito simpática, cara. Que belo cartão de visita que eu recebi aqui no Sergipe. A Mônica. Muito simpática ela, cara. Nossa. Ficou lindo demais o dia, cara. Olha essa paisagem. Tudo verde, cara. Cara, é muito bonito. Isso é Brasil, gente. É Brasil. Muito massa. Então, o almoço ali fugiu um pouco do meu orçamento, né. Estava acostumado a pagar nos últimos dois dias. Acho que eu paguei 10 reais um prato peito. Ali eu paguei 19 reais com o suco. Mas valeu muito a pena. Interimentei o Shark. Interimentei o suco de Genipapo. Pô. Aprovadíssimo. 18 km depois apareceu aqui um posto Shell. Vamos abastecer aqui. 4,60 comum. 4,80 aditivada. Mota abastecida. Deu média de 35 km por litro. Gastou um pouquinho mais dessa vez, eu acho. Não sei lá porquê. Mas tá bom. Esse tanque fez 408 km. Foram 11,62 litros que entrou. Vamos ver a reserva aqui. 2,41. De volta pra BR-101. 2,41. 2,41. 2,41. 2,41. 2,41. 2,41. 2,41. Obrigado.